Bora então começar já com as mais lidas do nosso site do CNN Pop e a gente já começa com isso daqui, ó. Sabe o que é isso? Turma da Mônica. Em japonês, porque o Maurício de Souza foi pro Japão pra divulgar a Turma da Mônica. Pois é, ele foi pra Tóquio divulgar os quadrinhos, divulgar os gibis que a gente tanto leu, né, quando criança, essas histórias incríveis. E aí ele conversou com a CNN, ele teve um tempinho ali. E o Maurício de Souza pensa na mente inquieta que não para nunca. Ele disse que ele tá planejando agora também a Turma da Mônica idosa, abre aspas, otimista e contadora de causos. Essa reportagem tá lá no site da CNN, ele disse o seguinte, as histórias ainda tão no forno, estamos sendo muito cuidadosos porque sabemos que vamos tratar de um povo muito sensível. Eu quero realmente que a Turma da Mônica idosa seja alegre, otimista e traga histórias novas, ideias interessantes. Ele não deu spoilers, falou isso, conversou com a gente, lembrando que a Turma da Mônica existe, claro, há muito tempo, existe agora também a Turma da Mônica jovem. E tem filme chegando da Turma da Mônica jovem, ainda não tem data de estreia, mas hoje divulgaram a primeira foto oficial do elenco caracterizado. Turma da Mônica jovem é aquela Turma da Mônica dos 15 pra frente, né? Porque quando a gente fala dos quadrinhos, a gente lembra ali da Turma da Mônica mais criancinha, então agora tem a Turma da Mônica jovem. E atenção, além da Mônica, tem o Cebolinha, que não é mais Cebolinha, agora ele é Cebola porque ele não é mais criança. Então tem que respeitar aqui o Cebolinha que cresceu, a Magali, o Cascão e também tem a Milena, que é a primeira protagonista negra dos quadrinhos. A gente não sabe ainda a data de estreia, não sabe também spoiler da Turma da Mônica idosa, mas a gente tá muito ansioso pra isso. É isso aqui, ó, agora. É, Turma da Mônica idosa em japonês. É isso. Mas na verdade, a nossa equipe aqui disse que o nome ideal seria Turma da Mônica dos Boletos. Eu gostei desse nome. Eu confesso que eu senti uma dor no peito aqui. É, e das dores da coluna, o Du completou aqui, da dor na lombar, eu concordo.